E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 27 de março, debaterá a criação de dois projetos de lei, quatro pedidos de informações e quatro pedidos de providências, além do ofício com resposta do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Um dos projetos de lei, de autoria do vereador Marcos Figolo, trata da proibição ao uso de capacete de motociclistas em ambientes públicos e também a obrigatoriedade da fixação de placas informativas em estabelecimentos. Outro projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e trata da autorização para a contratação emergencial para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A sessão ordinária começa às 18h no Plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal de Vereadores. A sessão ordinária começa às 18h no Plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal de Vereadores.